Olá, pessoa amável da internet. Hoje daremos continuidade ao tema amor, só que partindo de uma perspectiva mais existencial. As pessoas vão começar a achar que eu estou apaixonado, né? Talvez eu esteja, mas juro que não é só isso. É que eu li uns seis livros sobre o tema romance pra fazer aquele último vídeo, e como o conteúdo tá fresco na minha memória, eu queria aproveitar pra deixar aqui. Espero que seja útil pra alguém. Por exemplo, o Sérgio comentou, Simone de Beauvoir, grande filósofo existencialista que não gostava muito do ideal de romantismo. Pra ela, a nossa sofrência vem da falta de sinceridade. Nós compramos a ideia de que outra pessoa pode preencher o nosso vazio com beijos e chameguinhos, só que isso seria uma ilusão. Pra fugir dessa ilusão, existe um jeito. Cultivar um amor mais independente e honesto. Eu vou explicar como a gente faz isso agora. A Simone, ela fala sobre o amor autêntico. O que seria isso? No existencialismo, a autenticidade tem a ver com não mentir pra si mesmo. Porque veja bem, partindo do pressuposto que o universo não tem um propósito, que você é um primata cabeçudo com ansiedade, e que a sua vida está com os dias contados, não existe motivo pra você desperdiçar o seu tempo com ilusões. Então, o amor autêntico seria aquele que prioriza a sinceridade. E não só no sentido de falar a verdade pra quem você ama, mas principalmente falar a verdade pra si mesmo. E o que é a verdade? Como você deve imaginar, não existe uma resposta simples. Mas aqui, no contexto da nossa conversa, Simone de Beauvoir, sofrência, existencialismo, daria pra resumir a verdade na seguinte frase. Você é uma criatura livre, no universo, sem propósito. Qualquer tentativa de negar essa realidade é uma ilusão. Aquilo que Simone chama de ato de má-fé. Não tem problema agir com má-fé. Na verdade, está no próprio enunciado. Você é uma criatura livre. Se viver uma mentira te traz conforto, então vai em frente. Mas o existencialismo recomenda que pelo menos você esteja consciente dessa ilusão. Porque assim, o seu coração não vai ser partido tão facilmente. Por exemplo, o que está no centro de uma rejeição? Um ataque ao nosso ego. A gente pensa, como assim fulano não reconhece o meu valor? Como essa pessoa não percebe que eu sou um moranguinho? Esse sentimento é tipo um Digimon com turbeculose. E ele já nasce feio, mas pode evoluir para uma coisa muito pior. Tem gente que fica obcecada. Não, eu vou fazer fulano gostar de mim. Tem gente que se revolta. E tem também quem internaliza isso. Meu Deus, fulano me rejeitou. Eu não tenho valor. Sou um pedaço de fezes. O que todas essas reações têm em comum? Má-fé. Todas representam uma mentira existencial. Um jeito de visualizar isso é imaginando a pessoa que você gosta como um universo. Ela tem sua própria beleza, mistério, buracos, eventos aterrorizantes. A grande questão é que você não pode controlar um universo. O máximo que você pode fazer é estudar, admirar. Pode até tentar prever certos eventos, mas controlar totalmente, jamais. O sofrimento humano sempre acaba girando em torno da busca existencial. É aqui onde entram as nossas mentiras. Porque assumir que somos livres, num universo sem propósito, é aterrorizante. De repente, não existe destino, nem justiça divina. O grande responsável pela sua vida é você. E não há nenhuma garantia de que as coisas vão dar certo. Pode ser que você seja um anjo, uma pessoa maravilhosa. E ainda assim, só tome na cabeça. Inclusive, você deve pelo menos conhecer alguém que se encaixa nessa definição. Esse é o preço de viver num universo indiferente. Pra não precisar encarar essa verdade, a gente se agarra a ilusões de controle. O romantismo é uma delas. Ah, se eu encontrar minha alma gêmea, eu vou ser feliz. Pra sempre. Ou então, se fulano me amar, eu serei completo. Mentira. A verdade é que se você não é feliz hoje, se você se sente quebrado no nível existencial, romance nenhum vai conseguir preencher esse vazio. Pode até ser que te distraia por algum tempo. Mas se você não estiver em paz consigo mesmo, o vazio sempre volta. Voltando pro nosso exemplinho. Você amou. Amou com todo o seu coração. Mas a outra pessoa simplesmente... Nhé. Agora você tá melancólico, se sentindo um completo fracasso. E o pior, você não consegue tirar esse demônio da sua cabeça. Segundo Simone de Beauvoir, se você for sincero consigo mesmo, vai ficar claro que a rejeição dessa pessoa não significa absolutamente nada. A não ser que você queira. Com ou sem o amor dela, você continua sendo uma criatura livre, num universo sem propósito. O romantismo não pode preencher esse vazio, porque ele representa um paradoxo. Se você é livre, a pessoa que você gosta também é. Ou seja, a qualquer momento pode ser que ela use essa liberdade pra te dispensar. Se você ignora isso, você está mentindo pra si mesmo. Se você não aceita isso, Simone diria que então você não ama a pessoa. Você ama a sensação de controle. A ilusão de segurança. Um jeito de evitar todas essas armadilhas seria buscando o amor autêntico. Aquele que reconhece uma relação como um projeto de dois iguais. Duas entidades livres num mundo sem propósito. Você é responsável por criar o sentido da sua vida. A outra pessoa é responsável por criar o dela. Vocês podem até se ajudar, mas não existe garantia de posse ou dependência. Apenas dois universos numa dança bonita, que só é bonita enquanto os dois querem dançar. E se um deles cansa, ou se a dança ainda nem começou, não existe motivo pra se martirizar. Porque fazer isso seria mentir pra si mesmo. Seria como acreditar que a sua existência depende de outra pessoa pra fazer sentido. E isso simplesmente não é verdade. Você veio pra esse mundo só e vai sair dele sozinho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado em dobro se você puder compartilhar com quem despedaçou o seu coração. Brincadeira, não precisa fazer isso. O meu canal sobrevive graças a uma campanha de financiamento coletivo. Com três reazinhos, você pode me ajudar a continuar fazendo vídeos como esse aqui. Em troca, você ganha acesso a vídeos extras e um podcast de filosofia. Inclusive, você pode ouvir o primeiro episódio de graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra conhecer a campanha completa, é só clicar aqui na tela. Agradeço de coração a quem puder dar uma olhadinha. Agradeço de coração a quem puder dar uma olhadinha.